E o WhatsApp buzinas aí parou de funcionar ou não funciona, de uma hora para outra, ele simplesmente não está funcionando. Eu vou te passar aqui duas dicas. Lembrando que eu apenas estou tentando ajudar. Pode ser que dá certo ou pode ser que não dá. Beleza? Já vou direto ao ponto. Vamos aí à primeira dica. A minha primeira dica é você acessar aqui ao Play Store. Lembrando que você vai fazer essa primeira dica. Se não dá certo, você faz a segunda. E aqui você vai digitar o nome WhatsApp buzinas, certo? E aqui está o WhatsApp. E o que você vai fazer aqui? Aqui você vai atualizar o aplicativo. Se tiver alguma atualização aí disponível. Se não tiver, você vai estar voltando. E beleza. Você vai para a segunda e última dica. Se essa primeira não dá certo, aí você vai nas configurações do seu aparelho celular. Aí você vai descer até aplicativos. Aqui está aplicativos. E aqui você vai procurar pelo WhatsApp buzinas, ok? Vamos lá olhar onde que está ele. Vamos lá. Aqui está ele. Você vai acessar ele. Beleza? E aqui você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Primeiramente em armazenamento. Depois você vai vir aqui, ó. Limpar cache. Não precisa limpar dados, ok? Somente o cache. Aí você vai voltar na setinha. E depois você vai vir aqui, ó. Forçar a parada. E depois você vai vir aqui, ó. Ok. Entendido? Forçar a parada. Forçar a interrupção. Beleza? Aí você força a parada. Aí você vai voltar lá e fazer um novo teste. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Espero que realmente eu tenha te ajudado. Finalize o vídeo aqui. Tchau. Tchau.